Isso, atira pro alto mesmo, atira pro alto mesmo, mas deixa o som do seu jogo bem baixinho, que se der retorno o seu fone de ouvido, tua mãe vai acordar, vai te dar chinelo na tua cara pra você aprender, seu moleque vagabundo, cresce e aparece, menino do pinto pequeno, esse gorro parece um pijama, menino feio, sem classe, isso mesmo, não vá na água, não vá na água, não joga esse carro na água, isso mesmo, tô mandando, você obedece, ele é obediente, amiga, ele é, eu gosto assim, homem submisso, é debaixo dos meus pés. Não joga o carro na água, vagabundo, isso mesmo, isso, atira pra cima, atira, isso, recarrega, isso mesmo, pega a espada, isso, obediente, eu gosto assim, agora anda, vai, vai obedecendo, continue andando, isso, volte, isso, volte, isso, volte pro carro, ele é obediente, ele é amiga, vai segurar, que eu mando em você, chama a polícia, atropela ali, vai, o idiota, faz alguma coisa que preste, menino, seu vagabundo, maconheiro, jogando Need for Speed, é, seu punheteiro, safado, ah lá, ele errou, ah, não errou aqui não, ele bateu, não errou aqui não, segura o ponto, idiota, 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 muito ruim, meu Deus do céu, muito ruim, muito ruim, muito ruim, tomara que quando você for botar seus dentes de leite debaixo do travesseiro, pra fada do dente botar dinheiro, ela pega e te dá uma facada, tchau. Tchau.